Hi, students! How are you? Olá, galera do sétimo ano. Eu, a teacher Patrícia e a nossa intérprete Elisângela. Hi, Elisângela! How are you? Vamos falar de coisas bem interessantes. Vamos lá? Let's go! Nessa aula, então, nessa aula nós veremos places in town, alguns lugares na cidade, alguns comércios, algumas coisas que existem na cidade. E, através disso, faremos uma leitura e interpretação de texto. Então, vamos lá! Thinking about. Você costuma ir ao centro da cidade? Então, a gente geralmente chama de centro aquele lugar onde tem vários comércios. Você tem o hábito de ir ao centro? Você mora perto do centro? Seu bairro é mais distante? Você vai até lá? Como é que é a sua rotina na sua cidade? Você gosta de ir nesses lugares? Na sua cidade, você tem grandes redes de lojas? Lojas grandes de departamento? Ou a sua cidade é menor? Só tem lugares mais perto da sua casa? Os comércios mais locais? Você gosta? Que lugar você prefere? Você gosta de ir em grandes lojas? Em grandes mercados? Ou você gosta de ir nos menores? Como é a sua cidade? Vamos ver, então, uma cidade que a gente pode considerar como a capital do mundo. New York is always a good idea. Vamos dar uma viajada por Nova York? Você sabe onde fica Nova York? Nova York fica nos Estados Unidos, né? Então, ela é considerada a capital do mundo, porque Nova York não para. É uma cidade que fica 24 horas. 24 horas você encontra sempre lugares abertos, pessoas na rua. E ela é conhecida por alguns detalhezinhos. Olha, vamos olhar essa imagem aqui. Então, aqui a gente tem a imagem de uma rua larga, o táxizinho amarelo, que é uma característica de Nova York, os prédios altos e cinza. Aqui você vai enxergar o Empire State, que é um prédio bem alto, conhecido, ficou conhecido por um filme que tinha de um King Kong, que ficava pendurado nele. Você pode subir para fazer visitas, ele é bem legal. Então, vamos conhecer New York. Reading Comprehension. Observa essa página aqui. O que é isso? De onde foi retirada essa imagem? Será que é um livro? Será que é de um jornal? Onde você pode encontrar? E o que está falando essa página? Vamos ver então. Best New York Tours. Aqui então, a gente já tem uma ideia do que vai falar essa página. One Day Tour in New York City. Então, a gente tem que pegar algumas palavrinhas chaves que vão nos dar as dicas do que vai acontecer nesse texto. É um texto? A gente pode considerar isso como um texto? Será? Sim. Então, a gente vai olhando as palavras chaves, vai procurando informações que a gente já tenha visto. Opa, Trip Advisor. O que será que tem a ver esse site de viagem? O que será que tem a ver com o nosso texto? Primeira coisa que a gente tem que fazer é compreender o título. Então, um tour. Tour é um passeio pela cidade de um dia aonde? Em Nova York. Muito bem. Então, olha lá. Então, nessa imagem, a minha pergunta para você é... Where can you find this test? Então, primeira coisa, eu preciso compreender a minha pergunta. Where? Essa é a palavra-chave da minha pergunta. É o meu pronome interrogativo que quer que tipo de informação. Quando eu tenho o where, qual é a informação? Vamos responder no caderno? De preferência, em inglês. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. It se refere ao texto on the internet. Então, isso daqui é uma página da internet, certo? Posso encontrar essa página na revista? Não, não vou encontrar desse jeito. Porque eu tenho aqui, ó, endereço, né? Eu tenho algumas coisinhas que são só na internet, ok? Very good. Vamos visitar Nova York? Vocês sabem que Nova York tem a ilha que chama-se Manhattan, que é onde acontece tudo, né? Os pontos turísticos mais famosos estão lá na ilha de Manhattan. Então, dá uma olhadinha aqui comigo o que eu tenho. Eu tenho a Brooklyn Bridge, que é uma ponte super famosa, que vai ligar a ilha de Manhattan ao Brooklyn, um bairro também muito conhecido. Então, essa ponte você já deve ter visto em diversos filmes. O Taxizinho Amarelo, que é uma característica muito forte de Nova York. O Cachorro Quente, o Hot Dog. Vocês sabiam que o Cachorro Quente de Nova York, ele não tem molho, ele não tem nada? É só um pão com salsicha? Super famoso. Em cada esquina você encontra numa barraquinha alguém vendendo um cachorro quente, um hot dog. Aí tem os prédios, que são bem altos e cinzas. Chinatown, que é um bairro chinês muito conhecido. Muitas comidas a gente vai encontrar, né? Sempre fast food, pizza, sanduíche. A Estátua da Liberdade. A Quinta Avenida, que é a rua mais chique do mundo, onde tem as lojas mais famosas e mais chiques. O Central Park, que é o maior parque dentro de uma cidade. Ele é gigantesco, o Central Park. Lá você encontra várias coisas. Você vai encontrar aquele museu que é famoso, que você já deve ter visto num filme. Aí então, o Empire State, que a gente já falou sobre ele. A Broadway, onde tem os teatros, com umas peças bem famosas. Então, aqui a gente deu uma passeadinha por Nova York, certo? Então, aqui a gente chama do mapa turístico de Nova York, onde tem os principais pontos. As ruas de Nova York, elas têm números. Então, é a Quinta Avenida, a Sexta Avenida e assim por diante. Cada uma tem um número, tanto na vertical quanto na horizontal, elas são por números, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Observe o mapa e responda. Letra A. Are there a lot of restaurants in New York? E letra B. Where is the Central Park? Vamos responder em inglês. Preste bastante atenção nas perguntas. Let's go. Letra B. Letra B. We'll be to you next time. Letra B. Letra B. Letra B. Letra B. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Let's go, então. Are there a lot of restaurants in New York? Você conseguiu achar muitos restaurantes? Vamos ver. Sim, olha aqui, olha. Quanto lugar a gente pode considerar onde tem comida? Provavelmente são restaurantes, são lanchonetes. E a letra B. Where is the Central Park? E eu posso dizer, então, o Central Park, ele fica perto da Grand Central Station. Grand Central Station é a estação central. Já deve ter visto em filmes também. Então, a maior estação da cidade, onde saem os ônibus, os metrôs, é a estação central. E o Central Park fica aqui perto. Como é que você fez essa sua resposta? Você falou que ficava perto do Rockefeller? Ok, sem problema nenhum. O importante é você ter localizado o Central Park. Certo? Tranquilo? Confere suas respostas e let's go. Book your tour. Então, agora a gente vai book your tour. O que é isso? É livro? Tem a ver com livro? Eu conheço. Book é livro, é isso? Cuidado, não é bem isso. Então, a gente vai marcar o nosso tour, tá? Então, a gente vai contratar um tour por Nova York. Então, aqui. Simple pricing and simple booking. Então, aqui eu tenho algumas opções. Vamos ler junto comigo. Então, você vai escolher um tour que pode ser de quatro, cinco, seis ou sete horas. E para reservar, você vai levar apenas two minutes, ok? Então, você vai olhar, vai entrar nesse site. Esse site, ele existe. Então, você pode usar. Se você quiser dar uma olhada como é que ele funciona, pode entrar nesse site que ele existe. E vai escolher que tipo de tour que você quer fazer. Então, olha lá. Book your tour. Então, a gente escolheu aqui um tour. Vamos ver como é que é esse tour. Each tour can accommodate one, thirteen guests the same price. Então, eu posso ter de uma a thirteen guests. O que é isso, será? O que será que é isso? E eu vou pagar o mesmo preço. Então, se eu for sozinha ou se eu for com treze, eu vou pagar o mesmo preço. Have more than thirteen. Então, você está num grupo grande, sua família é gigante e tem mais que treze. O que você vai fazer? Não pode ter? Não tem passeio, então? Tem. Tem. Please give us a call. Five, one, six, seven, seven, eight. Dei, coloquei o xzinho porque é para não ter o número ali. Então, você vai ligar call para esse número. Se você tem more, mais que thirteen. Ok. Olha quanta informação importante aqui eu tenho. Todos os tours são 100% customizables. Então, é para você, é feito para você. Especialmente para o seu grupo. Então, se você teve algum problema, resolveu cancelar, 48 horas antes, você pode cancelar e 100% você vai receber tudo o que você pagou. Ou se você pagou alguma coisa, 100% cancelado. Até 48 horas. Ok? Let's go. Então, olha lá. Agora, a gente vai pegar um pedacinho daquele texto ali e vai tirar algumas informações. Então, choose either a four, five, six or seven hour tour. Be long to begin booking. It only takes two minutes. Número três. Os números quatro, cinco e sete citados no texto. O que eles indicam? Letra A, o número de passageiros. Letra B, o número de horas do passeio. Ou letra C, a quantidade de locais visitados durante esse passeio. O que você acha? Então, responde para mim. Número três, letra A, B ou C? O que você acha que hemos falado? O que você acha que�? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, então? 4, 5, 6, 7, hour. Olá, palavrinha-chave já respondeu a minha pergunta. Então, indicam o número de horas do passeio, certo? Atenção nessas palavrinhas-chave, as keywords, elas respondem a minha pergunta. Vamos continuar. Número 4, o passeio comporta quantas pessoas? Número 5, e se seu grupo tiver um número maior que esse? Não é possível realizar o City Tour? Minhas perguntas estão em português, então você pode me responder em português. Vamos lá? Let's go! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Então, o passeio comporta quantas pessoas? O passeio comporta de 1 a 13 pessoas. One, 13, guests. Mas, se os guests são convidados, posso traduzir como convidados também. Nesse caso aqui, não deixam seus convidados para o passeio, né? E se o seu grupo tiver mais que 13, se o seu grupo tiver mais que 13, você vai, give us a call, vai ligar, né? Então, é necessário entrar em contato e vai ter um passeio exclusivo para o seu grupo maior que 13 pessoas. Tranquilo? Tranquilo? Corrigiu? Corrigiu? Respondeu certinho? Ótimo! Let's go! Vamos dar uma olhadinha em alguns lugares na cidade? Você conhece esses lugares? Você conhece que lugares, a library, a biblioteca, então, o lugar onde você vai, pode ler o livro, pode emprestar. Raramente é um lugar para comprar, daí é uma bookstore, cuidado! O theater, o nosso teatro, olha que palavra cognata, muito parecido com a língua portuguesa. O bank, bem parecido com o português, né? O banco, onde você paga as contas, deposita o dinheiro. Apartment, também outra palavra cognata. São os apartamentos, né? Que podem ser casas, podem ser comércios. Vocabuláriozinho referente a places and town. Vamos para o nosso quiz? Então, o quiz é aquele momentinho que a gente vai dar uma relembrada no que a gente viu e vai ver se está tudo certinho. Então, let's go! Vamos lá! Where can you save your money? Você pode save money. Letra A, at school. Letra B, in the theater. Ou letra C, in the bank. E dois, the famous park in New York. Será que é a letra A, o Barigui Park? Letra B, o Ibirapuera Park? Ou letra C, o Central Park? Vamos responder? Então, número 1, A, B ou C. Número 2, A, B ou C. Let's go! Música Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Então, save your money, economizar, guardar dinheiro, você consegue no bank. E o parque mais famoso de Nova York é o Central Park. Very good. Nessa aula, o que nós vimos? Lugares na cidade e fizemos a leitura naquele texto que é a página da internet, certo? Espero que tenham aprendido, tenham gostado. Bye! Bye, see you. Bye, Lissangela, see you.